GP do GP do ZL do ZL Tu conhece o GP famoso em todo o Brasil Picadilha de monstrão, radinho na cintura Na madrugada de plantão, imã de viatura Disse que de toda certa na vida já basta sua Quer se aventurar, tão bom tá na garopa Que é só grau, 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 tá com o mestre das fugas Que é só grau, 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 tá com o mestre das fugas Que é só grau, 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 tá com o mestre das fugas Vamos em todo o Brasil Tu tá com o mestre das fugas E as VT já está na boda Tu tá com o mestre das fugas e as feteja tá na bota Tu vai empinando a porrada esse rabo enquanto o GPS vai traçando a rua 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 Como é que pode a própria mãe não sentir orgulho da filha Como é que pode a própria mãe não sentir orgulho da filha Ela gosta de garupa, de sentir adrenalina Ela gosta de garupa, de sentir adrenalina A mãe dela reclamando e o pai dela que não gosta Medo de perder a filha pro poder das duas rodas Medo de perder a filha pro poder das duas rodas Medo de perder a filha pro poder das duas rodas Medo de perder a filha pro poder das duas rodas Medo de perder a filha pro poder das duas rodas O bar que dificulta no baile de JGP Tu tem que respeitar em JGP, JGP, JGP da Z